Sou Maria de Luz Valente Carvalho. Mudaram muito os nomes? Mudaram, mudaram, mudaram o nome da rua. E lembra-se quando é que mudaram? Foi assim há muito tempo? Já foi há bastante tempo, antes do 25 de Abril, acho eu. E ficaram os mesmos nomes depois do 25 de Abril? Não, a Rua da Sá da Bandeira não ficou, mudou. É a Rua Alves, ou como é que é? Parece-me que sim, que é a Laura Alves. Parece-me que é essa rua, não tenho a certeza. Bem, aí para cá, vendiam ali os corujos, os borregos, os cabritos e assim, ali naquela árvore. Havia ali os chafariz. Havia os chafariz, ainda é agora aquilo de meterem os carros. Há a garagem? Não é a garagem, é o subterreno. Pois, é uma garagem subterrânea. Aí é que era, vendiam ali os corujos, vendiam os cabritos, aquelas coisitas. Lá vinham os homens de qualquer lado, não sei de onde é que vinham. Vendiam ali. Depois vinha fora da cidade. Em frente havia uma casa de móveis, foi onde comprei a minha mobília quando casei. E por cima dessa mobília era o posto de Nossa Senhora de Fátima. ou depois passou para a Colubano. Depois da Colubano passou para Sete Rios. E então isto tudo. Depois de construir a igreja de Fátima foi um senhor, lá da minha rua, que deu metade do dinheiro para a igreja. que era o calceteiro, chamavam-lhe o calceteiro, que vendia pneus. Ah, e como é que ele tinha dinheiro? Ele lá tinha dinheiro. Ele deu metade do dinheiro para a igreja? E antes estão aquelas letras, lembra-me eu, ainda, de porem lá naquele tempo mil escudos. Naquelas letras, naquela pedra, estão lá mil escudos. Na pedra? Sim, sim, na pedra. Na pedra por baixo. Sim, sim. E então, quer dizer, daí para cima, claro, era a avenida, não é? Pois era o quartel, foi, era o quartel general, e então, quer dizer, então, aqui, era o quartel general, como digo a menina. Aqui, onde eram os automóveis, era um restaurante, depois, a seguir do restaurante, era um barbeiro, depois era a padeiria, era a padeiria, aqui era uma vivenda, como disse as meninas, de raiz, tenho aqui a loja desde raiz do prédio. E sabe quando é que é? Não sei, não sei, não sei, pouco mais ou menos, não sei. E, quer dizer, ali em frente, era a pastoria, que era a única que havia aqui na rua, que era a pastoria urquina, nunca mais me esquece. Depois, ali, ao pé daquela montra, era um lugar de urtaliça, lugar de urtaliça, a seguir, era uma drogaria, uma drogaria, depois eram todas os chalézinhos, depois eram aquelas, ali em cima, era um chalé, que se entrava para as escadinhas, para ir para cima, para o prédio. Então, a dona Lourdes viu a construção destes prédios todos? Tudo, tudo, tudo. E depois, aqui na Avenida Verne, desde aqui, ali embaixo, era a Taverna do Galego, do Galego, era um talho. Ah, não lhes contei. E aí em cima, andei à padeirinha e era um coisa disto de jogarem o snook, ok? Ah, o snook. O snook. Era aí também, e depois era uma casa de serração, ou esquina da rua mesmo, que foi para a Rua do Jeronho. E depois era ali aquele chalé, onde está aquele terreno agora, aquele chalé, depois era o restaurante Gondra, sempre conhecia ali aquele restaurante. Então, e veio viver para uma casa nova? Quem? Quando veio viver para aqui? Eu, vim para um quarto. 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 Vim para o meu marido e já com meus dois filhos. Já. Tenho um casalinho. Porque antes disso, vivia na Estefânia. Sim, sim. Antes de viver na Estefânia, não tinha filhos ainda. Fui para um quarto. Depois da Estefânia vim para aqui. E depois estive aqui num quarto, na Sá da Bandeira, no primeiro andário. Lembro-me também que não fosse hoje. Tinha a minha filha dois anidos. E como é que era a vida assim num quarto? Ah, a minha filha passava-se muito mal. Muito mal. Mas já tinham esta loja? Não, não. Ainda não. Ainda não. Aqui ainda eram, ainda era tudo vivendas por Iacin. Era tudo vivendas por Iacin. E então, depois construí-se aqui a loja. Era a loja, a casa de descondução, que era o relão que Deus tem. No reche-chão fazia plásticos e essas coisas todas. E depois alugou o andar de cima, no terceiro andar, no quarto, eu já não sei, no terceiro andar. Aí é que estava a escola. E cá em baixo, agora o filho ainda ficou com aquilo que o Sírio está a parte de ler. Está andando com ele no tribunal, para largar aquilo. E não larga. Então tem uma pastaria e tem os jornais. Aí nessa coisa. E é assim. E vive aqui perto? Quem? A dona Lourdes. Vivo na rua de lá, no desacerro em sua esquerda. Na rua de lá, quem é que está? Na rua de um geronho. E sempre, depois de morar no quarto, foi morar para essa casa? Não. Depois de morar no quarto, ainda fui aqui para um quarto para o número dez. Ok. Aqui nesta rua? Na rua, na rua mesmo. Aqui na rua. Então, mas essas casas... À esquina, à esquina onde está ao correio. Essa casa onde alugava um quarto era uma casa grande. Sim, sim. Muito grande. Sim. Mas passava-se muito nos quartos. A casa dos miúdos passava-se muito, muito, muito. E trabalhava também nessa casa? Eu não. Trabalhava. Eu nessa altura trabalhava numa coisa que agora, numa empresa, que agora não há... Como é que era aquilo? Era uma coisa de líquidos. Como é que se chamava? Produtos. 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 Lava-laro. Era assim uma coisa... Ah, de limpeza. De limpeza. Sim, sim. Trabalhava. Depois tinha a minha filha numa ama. E então pagava, naquela altura, pagava já 200 escudos de estar lá. Depois trabalhava, trabalhava de noite. Ia para as limpezas à noite e depois de manhã estava com o meu filho. E então alugaram esta loja três pessoas. E depois das três pessoas, foi naquele tempo, foram sete contos cada um. Está a ver a menina tanto dinheiro. Era mais... Ele fazia mais candidização e eletricidade, sabe? Era o serviço. Era o serviço de ir às casas e assim. E não havia nada... Quer dizer, tinha candeeiros, por acaso tinha candeeiros, tinha máquinas de lavagem, tinha panelas de pressão, essas coisas todas. Eu não tenho, só tenho estas coisinhas. Ainda tem imensa coisa. Ainda tem aqui algumas coisas. Mando vir uma peça de cada coisa. Mando vir duas peças do interruptor. Mando vir outro interruptor. É assim, uma extensão. É assim... Não posso estar empatado a dinheiro, mas também não tenho dívidas. A criança também... Mas já havia a fundação. Como? Já havia a fundação. Já, já, já. Iam para lá brincar ou não? Não, não, não. Não, não. Não, não. E a Lourdes não costuma ir aqui ao... O quê? A Gulbenkian? Só agora mais recentemente, não é? Não, eu só lá vou... A fundação. Só lá vou quando elas têm as caminhadas. Mas porquê que não ia lá antes? Ó, que não conhecia aquilo. Estive aqui tantos anos... Mas não gosta do sítio? Gosto! Não me dava. Não me dá. Não me dá. A mim não me dá. Não lhe dá para ir lá? Não, não, não. Não me dá. Há pessoas que vão para lá sentar-se e relaxarem. Não me dá para... Não. Não me dá. De casa... Daqui para casa, de casa para aqui, não é nada. Não me dá. Nem ao domingo, nem nada. Ao domingo tens sempre que fazer. Quando tens de fazer, é tudo. É o que eu digo à menina. E antigamente, como é que fazia no fim de semana? Nos seus tempos... Tinha tempos livres ou não tinha tempo? Não tinha. Então tinha as duas crianças para tratar, não. E não iam passear? Não, não. Nunca fui passear. Agora é que tenho ido. Agora é que eu tenho ido. Tenho ido com elas às caminhadas. Mas os seus filhos iam aqui à Feira Popular? Iam. Mas iam sozinhos? Iam. Elas não tinham medo. Não. Pois era mesmo ao pé de cá. Iam os dois. Iam os dois. E depois a minha sogra que Deus tem naquela altura estava à janela, pouco mais ou menos, que ela é que tinha janela para a rua. E então ela vi-os entrar, vi-os passarem e vi-os saírem. E a Lourdes nunca foi à Feira Popular? Não. Nunca fui. Ali não. Ali nunca fui. Nunca fui. E viu a construção aqui da Fundação? Vi, vi, vi. E durou muito tempo? Isso agora é que já não me lembro, não me lembro muito bem. Mas foi uma grande mudança aqui. Eu agora, sabe, é que estou mais tempo aqui. Pois. Porque eu nunca estava aqui. Estavam mais em casa? Não, andava a trabalhar. Ah, andava a trabalhar. Andava a ganhar vinte e cinco testões da hora. Naquela altura era vinte e cinco testões. O meu marido era quinze escudos. Ganhava. Eu era vinte e cinco testões, sabe? Então, e não costumavam ir à terra? Naquela altura não, mas lá depois a gente... Começaram a ir? Comecei a ir. Comecei a ir, mas o meu marido não... E como é que iam? Íamos-te de comboando. Iam-te de comboando. Iam-te de comboando. Naquela altura não havia camionetes. E depois, sabe, depois tinha que se alugar táxi. Era uma hora ainda para ir para a minha terra. Depois deixei disso. Agora é que eu vi a estrada, mas depois o meu marido, que Deus sei, começou a aduir-se e já não foi. Pois. Nunca tiveram um transporte próprio? Não, não. Não. Não, o meu marido depois teve carro. Ah. Depois de pôr aqui a loja, teve carro. Mas depois ela já andava assim um bocado. Já tinha um... Já tinha mais possibilidade então de... Já tinha um bocadinho mais possibilidades. Não tinha muitos. Porque eu é que governava a casa. Ia para os prédios. Ia fazer a camisação dos prédios e a eletricidade. Tínhamos empregados. Depois do vinte e cinco de abril... Ah, tinham empregados. Vocês também. Ah, é. Que depois do vinte e cinco de abril foram-se todos embora que a gente nem deu de minimização. Foram-se todos embora. Todos embora. Já sabe, era a candidatura eletricista. Toda a gente o vinha a chamar. Então, e quando ele não estava aqui na loja, como é que fazia? Tinha os empregados. Ah, tinha os empregados aqui mesmo, fixos. Tinha, tinha. Nessa altura ele tinha três empregados. Três empregados. E dois trabalhavam. Que era o meu marido e o tal que morreu. Que havia taberna, havia o carvoeiro, havia o cenuque. Os meus filhos... O meu filho, por exemplo, ia para lá que já tinha aquela idade e já... Uma certa idade já ia. Havia o talho, havia aqui o... A senhora Rosária, que Deus tem, era o lugar de hortaliça. Havia a drogaria, que agora não há. Havia sapateiro, de arranjar os sapatos. Aqui à esquina. Havia muita coisa. Agora é que não há nada. Sei que ali, que eram as barracas, era a estação do Rego. Ali era a estação mesmo do Rego. Onde é que quer passar a gente de nível? Era mesmo ali a estação. A minha mãe, que Deus tem, mandava-me as coisas para ali, tudo, da terra. Quando era a altura do Natal, quando era a altura da Páscoa. A minha mãe também, coitadinha, era pobre. E o que é que lhe mandava? Aquilo que lhe dava, Nina. Lá na terra. Mandava-me feijão, mandava-me chouriço, mandava-me... Essas coisinhas que ela, coitadinha, às vezes tinha para mandar para os netos. Ontem disse-nos onde era a sua terra? É de onde? Cardanha. 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 Sou da Torre de Moncorvo. Quer dizer, o distrito é Bragança e o concelho é Moncorvo. Cardanha é uma aldeia azita. Nessa altura não havia escola, menina. Agora já há, agora já há. Lá. Lá já há, até o quarto ano. Só quem vinha... Quem queria estudar eram os ricos. Vinham em cima dos machos para Moncorvo, está a menina a compreender? Demoravam duas horas e meia. Virem da terra para Moncorvo. Vinham de carro, de coisa. Quando a gente queria vir a Moncorvo, a comprar qualquer coisa, porque lá não havia nada, não é? Não tinha nada só. Era o que escolhiam, era batatas, era o feijão, era as couves e não havia nem peixe, nem carne, não havia nada. E quando é, com a idade que veio para Lisboa? Eu tinha, com a idade de vir para Lisboa, tinha oito anos. Oito anos. E veio sozinha? Vim com uma prima minha para o Cartacho. O Cartacho. Porque a minha mãe tinha gado, tinha cabras, tinha ovelhas e fazia queixo. E eu tinha muito cheio para aquilo. Tinha muito cheio para aquilo. E eu, quando vim para Lisboa, com essa minha prima, já faleceu, o Cartacho. Vim para uma quinta. Para uma quinta, os condeses estão lá e eu é que fazia o queijo. Vim para Lisboa, depois de Lisboa, fui para uma agência. E numa agência foi uma... Antes havia aquela agência para as pessoas se empregarem. Não sei se a menina não sabe, mas havia aquelas agências. E foi na Estefânia que havia aquela agência. Houve lá aquela senhora da Estefânia que foi quem me criou, quem me acabou de criar. Ali estive com aquela senhora e o senhor tinha a casa de leilões, foi onde conheci o meu marido. Ao fim de seis meses, tornei a ver o meu marido, foi quando a gente se casou. Está a compreender? Até a próxima. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL